E vamos que vamos, meus amigos e minhas amigas, que sexta-feira aí esquisita está sendo essa para nós, socedores do Vascão, hein? Aqui no Bancada do Gigante da Corina é assim, se tem notícia, tem novidade, tudo o que envolve no Vasco, você fica sempre por dentro aqui, sempre com aquela credibilidade de sempre. Uma boa tarde a todos vocês vascaínos e vascaínas que estão comigo aqui todos os dias, meu muito obrigado. E para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao canal. Aqui a meta é chegar a 100 mil, hein? Estou muito perto. 100 mil vascaínos, quero contar com a ajuda de vocês, então corre nesse botão vermelho de se inscrever, dê essa moral, me ajude aí a chegar no meu sonho. E não esqueça, aquele like para ajudar muito o canal, para você ficar bem informado de tudo o que acontece. Nossa, Vascão! Olha, de coração, não era dessa forma que eu gostaria de estar vindo aqui na sexta-feira. Alguns amigos que são membros do canal, que participam do nosso grupo de zap, estiveram perguntando para mim, e falando essa semana, poxa Alex, estava com saudade de você feliz, mas infelizmente o que tem acontecido no Vasco é vergonhoso. As dívidas estão aparecendo com a questão dos jogadores e hoje foi levantado hashtags fora Luiz Melo e fora Paulo Brax. Inclusive, uma das hashtags foi aparecer até no Sport TV. A pressão é muito grande por tanta incompetência no Vasco da Gama. E vão surgindo dívidas como o do Matheus Carvalho, o presidente do Norte que falou, não receberam impulsão, Puma Rodrigues, Capasso, clubes que vão ameaçar e vão levar o Vasco à FIFA, por não pagamento das dívidas. Segundo o Lucas Pedrosa, ele entrou em contato com o pessoal do Vasco, falou que está dentro dos conformes, e o Vasco vai pagar sim, não vai ter problema algum. Pelo menos uma notícia boa. Embora que no meio dessa bagunça ninguém acredite em mais nada, né Alex? Sim, é chateante dizer isso, mas cobrar nós vamos. E eu estou junto da torcida, fora Luiz Melo, fora Paulo Brax, Sua Tumbo, vocês são muito incompetentes. Vocês conseguiram gastar um dinheiro de forma muito bizonha ou de forma muito errada. E agora quem paga o preço somos nós. Gente, já é sexta-feira, por volta de duas e pouca da tarde, até agora não anunciaram. O Ramon Dias, que já treinou até o elenco. As informações que treinou o elenco não anunciaram. Será que pode dar errado ainda? É inadmissível, inacreditável o tanto de incompetente que tem nesse Vasco nosso. É preciso fazer a limpeza. Não estão pagando ninguém. E quem está chateado é o torcedor vascaíno. E olha, para variar, nós ainda não temos, até agora, um novo titular. Porque o Pedro Raul não mostrou que veio. E olha gente, vou falar para vocês. Notícia do Peneca Zagrani. Ó, o Pedro Raul não fica no Vasco. É, quase que 100%. É, porque o Vasco pagou 10,4 milhões de reais pelo jogador na época. E agora o Toluca ofereceu 24 milhões de reais. As conversas estão em andamento e podemos estar sem um centroavante lá no Vasco. Eu vou falar para vocês, não estou querendo cravar nada. Quem sou eu? Mas não vai segurar. Vai pagar quase três vezes mais por um atacante que não está jogando nada. No Campeonato Carioca, ele até aparecia. Mas no Brasileiro, ele simplesmente se entregou e não tenta fazer nada diferente no Vasco. E aí, agora, no momento, nós não temos um Camisa 9. Porque o Pedro Raul vai embora para o Toluca do México. Fora Luiz Melo. Fora Paulo Brax. Vocês não deveriam nunca estar no Vasco. Principalmente Luiz Melo, que é torcedor e sócio do Flamengo. Torcedor Vascaí no estado de saco cheio, de sem paciência com vocês. Fazendo esse trabalho pífio e vergonhoso no Vasco. Esperamos, 777, mais dignidade e mais hombridade com essa torcida que ama de verdade o Vasco da Gama. Fiquem com Deus. Vou ficar ligado aqui, saindo notícia e novidade. Vocês ficam informados. Um forte abraço. Vamos que vamos.